Olá, queridos, eu sou o professor Júlio Oliver, tudo bem? Estou passando hoje aqui para te dar um Feliz Natal, né? Que ele seja iluminado, cheio de, repleto de amor, carinho e que as esperanças sejam renovadas no ano de 2017. Nós da equipe do Estúdio Aulas estamos pronto para você nesse próximo ano e que você consiga ser empossado e atingir as suas metas dentro do concurso público. Forte abraço e boas festas!